Fala pessoal, tô mijado, hein? Vambora. Agora vai, agora vai. Boa. Agora let's go. Parou. Eu morri. Suquinho desgraçado, Patifão. Era pra entrar pela garganta e entrou pelo pulmão. Eita, carai. É bom que você já respira... E terminar a ser, pô. Fala, Vuntanelli! Daqui a pouco eu jogo com vocês aí, que eu acho que o Lucas vai fazer a entrevista lá, né? Boa, boa. Aí eu... Entro aí, bravo. Mano... IH tá sem recuo, Dino! IH tá sem recuo, IH tá sem recuo! Mano, isso me deixou tão feliz, velho. Alegria, a alegria do car... Ah, olha aí! Que que os caras fizeram com o meu mapa, velho? Tá horroroso, Patifão. Meu mapa. Eles deixaram... Eles deixaram... O Patifão, passa em cima disso aqui, Naive. Mano, olha a SMG. Eu testei, eu testei. Do Smoke, velho. Nossa, que delícia. O quê? Reduziu... SMG tá boa? Sam, não. Não tem recuo, velho. É isso. SMG também? SMG não tem nada de recuo, velho. Mas eles não vão manter isso, não. Ai, 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 ai. Já era melhor, né, mas... Ai, 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 ai. Não falou isso pra minha mãe. Eles não vão manter isso, né? Ih, guys. O jogo tá dando umas lagadinhas de vocês. Tá dando uns framezinhos frisados. Um pouquinho, um pouquinho, mano. Aham, aham. Um pouquinho, um pouquinho. É otimização. Ah, tá. Gente, deixa eu entender. Os caras tão jogando sério? Ou tá... Aham. Não, os caras tão tracardando, velho. Por quê? Alguém me explica? Ah, mano, tô bangado. Mata eles e esconde, velho. Nossa! Que que aconteceu comigo, velho? É, mano. É, mano. Acho que eu fui neutralizado, rapaziada. Alô, dona Ubisoft. Bugou o jogo aqui, hein. Mano, esse bagulho do pixel vai ficar muito fera, mano. Porque não tem mais pixel de tiro, velho. Para os imbecils arranqueadinhas. Graças, meu Deus. São duas coisas que eu adorei. Foi isso que eu vi o coco sumir, mano. Nossa! Juro, foi o que eu mais gostei, irmão. Boa fase do Leo, mano. Boa fase do Leo, mano. Boa fase. Não é que os operadores tão andando um pouco mais rápido. Não sei se vocês repararam. Aí o Picker Adventure fica muito forte, velho. Caralho, a parada dá os três boosts mesmo, se você tiver com menos de... Ô, Hit, cê reparou isso ou não? Ok, mano. Sim. Os bichinhos tão andando mais rápido. Os bichinhos tão andando mais rápido. Então, eu achei que era a impressão, mano. Será que é true? Eu acho que é true. Eu acho que eles tão andando com uma agilidade. A sensação que eu tive é que o operador de três de armadura tá andando mais ou menos com o que a gente conhece. Os de dois e um de armadura tão voando. Tá ligado da hora que eu fui de Twitch ali que eu matei todo mundo? Mano, eu juro, eu fui patinetando no bombi dos caras. Tipo, patinetando mesmo os caras pinando tudo em mim. Por que tem um gol no telhado, gente? Ainda faz o easter egg? Acho que ainda faz o golzinho. Bombi? Nossa, é verdade. Tirou o easter egg. Tá sem easter egg, guys. Aqui, ó. Aqui embaixo tem, ó. Aqui embaixo tem, ó. Aqui embaixo tem, ó. Aqui embaixo tem, ó. Ah, debaixo tá, então tá bom. Ó, passa o meu drone, guys. Drone 1. Olha o fogo de edifício bonitinho. Ô, fã, a gente vai aproveitar que eu tô com pessoas que finalmente sabem jogar esse jogo. Alguém me explica por que que, às vezes, um drone fica com a luzinha azul? Quando tem Muzi no outro lado, você sabe... Ou é, quando o Muzi tá do outro lado, ele fica azul pra dizer que é inimigo, tá ligado? Não, 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 não. Às vezes, tipo assim, na parte de preparação, um dos drones fica com a luzinha azul e todos os outros com a amarela. Aham, 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 aham. Aí é bug por causa do que acabou. Ah, então tá bom. É bug não. Gente, por que que você não tá parecendo diferente? Os bonecos tão... Nossa, o recuo da Ashe tá horrível. Credo! Eu não estou pro player de jogar com a Ashe, não, velho. Falei pra você, tá muito ruim isso aí, irmão. Ah, eles não vão passar esses recuos. Nem o da SMG, nem o da Ashe eles vão passar, velho. Ah, tiraram aquela janelinha aqui, mataram as marotages, beleza. Quem dronou aqui a escada, viu, se tá... Ah, olha esse GC Gamer. Cara. Nossa. Os caras só tão saindo do mapa, mano. Onde eu entro... Eu tô tentando achar a entrada, guys. Eles tão tryhardando aí, mano? Não, os cara tá dando a vida aqui, ô Fonte, cê não tá entendendo. É, o jogo da Pro League, final da Pro League, pô, cês não tão sabendo não? Ô, Ritão, se eu entrar aí, vamos tampar esses malucos. Oi? Beleza. Tem cara no safarinha do Brasil ainda, rapaziada. Nossa. Nossa, o que que eu estourei aqui, velho? Não quero ficar, porra. Não foi? Não, mano, eu passei numa parede, velho. É, Ritão. Boa fase bateu. Que isso? Tá tocado, Ritão? Assim? Se diz assim? Nossa senhora, velho. No... Ah, para, velho. Não vai passar esse recuo, velho. Não vai passar, velho. Duvido que vai passar. Sabe o que? Vai voltar o meta de secundária virar primária, velho. Nossa, aí realmente vai ficar forte mesmo. Lembra que era assim, antigamente? A gente usava secundárias de primária. Nossa, velho. Difícil. Era difícil usar a principal do Sled. Era só SMG, mano. Era SMG, velho. Ibana... O Echo era 12 SMG, velho. A Ibana também. Vou tentar o Jaeger ver como é que ele tá. Mano, nem configurei a cor da minha mira aqui, cara. É, eu não ganhei nada. Eu joguei com o Jaeger e ele parece que tá a mesma coisa, mano. Parece que tá a mesma coisa? Do Jaeger não, cara. É só os caras não ter piorado, mano. Pelo menos parece Star. Eu achei um pouquinho melhorado, irmão. Pode ter sido impressão, mas eu achei um pouquinho melhorado. É que o que fizeram com ele também é uma sacanagem, mano. É, eu acho que... Não, eu acho que era uma arrumada no Jaeger sim, guys. Eu brinquei lá com ele e tá... Mano, dá pra controlar agora. Tava muito o que eu ia falar. Exatamente. Mas vocês sentiram que ficou tão bosta assim, velho, o bagulho do Jaeger? Nossa, ficou terrível. Eu senti que aumentou o recuo, mas não senti que ficou bosta. Tipo, nossa, que bosta. Pior que o recuo tá bosta e o tempo pra ele puxar o ADS é muito longo. O boneco ficou todo esquisito, mano. Eu tô jogando muito com ele, mano. Porra, tá todo esquisito. Tempo é por causa de não ter... De não ter sacada rápida, mano. Acho que é por isso. Não é possível, velho. Ai, olha. Contador de drone destruído é vida, hein? É, isso aí foi da hora, mano. Isso aí, legal. Pô, guys, mas a textura do meu jogo tá muito esquisita, mano. Não deu também, irmão. Acho que deve ser do... Do build e da build. É, da build, exatamente. Só pode ser por causa da build. Nossa, tava muito esquisito, mano. Tava muito esquisito. Ó, os caras tão vindo pelo lado W aqui, viu? Na bússola. Aí foi o Macauk, mano. Nunca ouvi alguém... Tá, tá. Também, tô aqui. É, eu não sei o nome, velho. Não sei o nome dele. Tipo, o nerd da Wacauk eu dei até um 360 aqui, pra ver se eu me acho. Mas eu também. Mano, o Brevo realmente tá mais rápido, o nerds a 1. Tá, velho. Realmente, vai. E o Hit, tenta dar uma... Tenta dar um exploit aí. Eu acho que se você correr, shiftar e correr, ele dá um slide assim. Ele dá uma surfadinha. Destruí o Nicão. Destruí ele. Tem um na sala aí em cima, o Hit. Nossa, tem aí mesmo, Hit. Aí mesmo. Nice. Drone subindo atrás de você, Hit. Os operadores tão tudo frame a frame pra mim. Aí, eu usei. Eu usei. Tá lá na escada. Tá lá na escada mesmo, Hitão. Duvido, Hitão. Você vai pegar. Você vai pegar ele na pistola. O drone atrás de você, Hitão. Desceu. Subindo de novo aí, já. Hitão, on tap. Tá no ping, tá no ping. Tá no ping. Eu vou pegar. Sai. Sai. Tá no ping de novo. Caiu na minha trap. Falei. Próximeta. Muito bom, velho. É isso. Só a Ashe que eu não gostei, mano. Mas o que que nerfaram a R4C dela que nerfaram? Coloca. Pega. Pega. Recudo absurdo, velho. Ele lembra um pouco do recudo da SMG, velho. Mas qual barrel vocês usaram? Compensador? Qualquer um fica péssimo. Qualquer um fica ruim. Vocês tão brincando que fizeram isso com o boneco. Matipão. Matipão. Juro. Eu jogo com esse boneco há quatro anos e meio. Esse... É a primeira vez que eu não... Tipo, inutilizado. O Hit nunca foi bom. Só pra você ficar claro. É. O Hit, ele... É, né? A gente, né? Vamos conversar de nível aqui, né? O Hit não é um cara que tá num nível muito alto de gameplay, assim, né? Então tá bom. É. Ele não tá em posição de falar de gay food, né? Eu estou chateado. Eu gosto quando os caras falam que o boneco tá nerfado, meu irmão. Eu já falo, mano, não sei se vale a pena nem tentar, tá ligado? Eu não quero aprender. Tá muito ruim, muito ruim. Vale a pena nem tentar. Não tava... Ô Nerdzão, na hora que você foi olhar, não tava péssimo, mano? Que eu falei pra tu? Tava, tava péssimo. Tava péssimo. Caralho. Eu achei que fosse tá ruim. Eu achei que fosse tá pior. Mas não sabia que tava péssimo, velho. Vai lembrar o recuo do Jäger atual. Ah, é sério? Não, acho que tá pior que o recuo do Jäger atual, velho. Eu não tô entendendo o que o nerd tá defendendo tanto esse recuo do Jäger aí, viu? O que que tá acontecendo? Não, mano, tá pior, velho. Não, tá pior. Pode ser que o recuo do Jäger seja ruim, mas o da Ash tá pior, velho. É que o hitão é bom, velho. Pra nice que não é bom, tá pior. É o quê? Nerdzão, eu não... Juro, eu tentei jogar agora, eu não consegui explorar essa porra de jeito nenhum. Nossa, fodeu mesmo, guys. Não sai, velho. Não sai do lugar, velho. Tá um horror. Ai, fodeu. A arma sobe o tempo muito rápido, velho. Ah, eu caí, eu caí. Boa hit. Eu vi, eu vi. Aqui alguém deixou uma casca de banana ali, irmão. Acontece. Vem cá. Eu caí. Ah, mas eu não caí de tão alto, não. Não, imagina. Foi só três andar. Relaxa. Tá suave. É, mano. Olha, guys. Tá perfeita... A... A G36 tá ótima também. Ah, os caras tinham que estragar alguma coisa, né? Dessa vez foi a R4C. Faz parte, porra. Salão. Nossa, tomei. Inscreva-se. 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 Tem uma câmera em cima de você, Jubs. Não sei nem entrar no mapa mais, guys. Eu queria ser honesto com vocês. Aí catuou duas horas pra entrar numa porta. Tinha dois aí embaixo. Matos desceu de novo, tá no ping vermelho. Nossa, tá cheio de câmera esse mapa, velho. Câmera boa, mano. É umas câmeras difíceis de ser destruída, velho. Tipo... Dependendo da posição que você tiver e se tiver tendo marcação, mano. Patifão, só vem, Patifão. Só vem. Já dronei aqui. Tô indo no marozinho. Sem pressa. Sem pressa. Não sei subir. Ó, vem, 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 Patifão. Você vai pegar o cara de lado. É. Tá, calma. Tô chegando. Vai ver o dedo no dedo. Por que que eu só consigo controlar o meu drone? Eu não consigo controlar o drone dos outros, é isso? É, os seus drones que ficaram, pelo que eu entendi, é isso. Ah, cara. Eu vou dronar pra vocês, hein. Ó, ó. É hora que eu tô dronando, hein, guys. Pera aí. Ó, aqui tem um... Ai, tomei das coxinhas, mano. Safada. Entra aí. Entra aí. No final... É isso, guys. Que? Jebizão. Trouxe lá do... Na base, pô. Vai, peita ele lá, Madfile. É só um rasa só. Peita ele. Nossa, isso tá suado. Nossa. É, onde tá doado? Tem como não, rapaz. Tem como não. Ó, tô com dois drones. Uf. Ó, vale a pena sempre soltar o segundo drone aí, hein. Caralho. É, você já nasce e solta os dois drones no chão, velho. É, exatamente. Vale muito a pena, velho. Muito fera mesmo. Porque você vai puxando o drone, mexendo com o drone enquanto... Tá ligado? É, vale a pena até fazer umas play idiotas, né. Tipo, dá um ruchão, pega dois e depois fica trolando pros amigos, velho. É. Cara, mas dá um ruchão e pega dois aí, né. Entendi. Entendi, entendi. Pô, peguei a Thunderbolt de novo aqui. Pega aí você. Eu peguei. Peguei a Thunderbird. Thunderbird. Ixi. A doze dela. E quem foi? Hackeando no custom, velho. Quem foi? Não, peraí, o que aconteceu? Não foi pra todo mundo caiu não? Foi só pra mim? Não. O BattleWine removeu, velho. O BattleWine removeu, velho. Vazou. Opa, Tiff. Opa, Tiff. E aí, você já tá querendo contar pra gente alguma coisa, mano? Eu já falei lá em cima, você falou que tudo bem. Que hoje podia. Tiff. Tiff. Obrigada.